É isso, números de Rodinei desde que Dorival Júnior estreou. 13 jogos, 5 assistências, 38,5 ações no campo rival, 1,4 chances criadas por jogo, 36,2 passes recebidos, 3,7 cruzamentos por jogo, 5,7 duelos vencidos por jogo e 2 assistências para Pedro, inclusive o golaço de ontem de bicicleta. Então, a pergunta é direta e reta. Vocês estão preparados para essa conversa? Vamos perguntar. Que é a seguinte, existe algum lateral direito brasileiro que está jogando mais bola do que o Rodinei neste momento? Olha o Rodinei, ele quer ouvir a nossa opinião. Tem, Pascoal? Eu vou responder em três idiomas. Em inglês? No. No? Em espanhol, ninguno. Sim. E italiano, nissuno. Só uma coisinha. Hoje, eu gosto de alguns laterais de futebol brasileiro. Eu acho que o Samuel Choyer está jogando muito bem no Fluminense. Sim. Eu acho que o Igor está jogando muito bem no São Paulo. E está aqui falando um cara que criticou demais o Igor. Certo? Salva a esses outros jogadores que estão muito bem. Mas ele está jogando mais, né, Pascoal? Eu acho que sim. E para você, Silas, tem algum lateral direito brasileiro que esteja jogando mais bola que o Rodinei neste momento? Nem Daniel Alves está lá no Pumas. Não, está passando vergonha no Pumas. Não, não. Para mim, ele passa pela regularidade. Não por causa do Rodinei, mas porque o Mateuzinho teve um momento muito bom também. E eles estavam alternando. Quando você fala de Danilo do Palmeiras, o volante, a regularidade é o... Ou seja, são o quê? Dois anos que ele vem aí? É a mesma coisa. Tanto que está convocado para a Seleção Brasileira, teve convocado para a Seleção Brasileira. O caso do Rodinei, eu acho que a gente precisa esperar mais um pouco. Está com 30 anos de idade. Agora, Fagner foi lateral da Seleção em 2018. Mário Fernandes foi lateral da Rússia em 2018, que foi meu jogador no Grêmio e era zagueiro. Foi muito bem. Eu não vejo assim, se olhar um e os dois, os três, aquela diferença grande. Ou para o Mike do Palmeiras, ou para o Rocha, para o... Como é o nome do Rocha? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Ou para o Igor Vinícius, que também é momento, é agora. Tem que esperar o Igor Vinícius. O Samuel Xavier foi meu jogador no Ceará também. O Kelvin do Atlético Paranense é um bom lateral, hein? É um futuro. Também, está no começo. Mariano do Galo. Mariano já está na outra ponta ali, né? Mas assim, hoje... Rodinei é um sucesso. Hoje é o melhor. Rodinei é um sucesso. A audiência está subindo. Então, para o Silas é o melhor. Hoje é o melhor. Fala, Luciano. Eu acho que ele está jogando muita bola, João. Tem jogadores de qualidade na direita, mas o Rodinei tem força e tem mostrado qualidade nos cruzamentos. Concordo com o Silas também. Eu acho que o que importa também é uma regularidade, é o cara jogar bem em um período maior de tempo. Mas ele merece os elogios. Acho que em muitos momentos a gente confundiu o jogador com o personagem. O Rodinei é um cara que sempre aparece se divertindo, se envolveu em algumas polêmicas. Tem o jogo do Inter, por exemplo, que o cara pagou um dinheiro e ele foi expulso. Então, ele tem uma característica dele própria que faz muito bem também em muitos momentos. Porque ele é um cara super de grupo, o ambiente adora um cara como ele também. E dentro de campo ele está conseguindo entregar até para a gente, para uma surpresa aí, que como você disse, ainda mais do que o esperado. Então, ele está jogando muita bola e merece todos os elogios. Rapaz, até agora, unanimidade na mesa. Rodinei é o melhor lateral direito brasileiro do momento. O time do momento, nesse momento. Aliás, é o seguinte, este momento já dura dois meses, que foi o período que o Dorival chegou. Nesses dois meses, o único momento ruim do Rodinei foi o gol contra o Corinthians. Quando não estava jogando mal. Tirando isso, ele arrebentou. Que nem foi tão criticado, João. Que nem foi tão criticado, porque eu acho que é o Fabrício Bruno. Que fura na cabeçada. E aí, tira dele. Até pelo momento dele, ele não foi criticado. Então, está no momento bom. Deixa eu perguntar o Zinho aqui, para a gente fechar o programa. Ah, vida, belíssima vida. Você é uma roda gigante. Você roda, roda, roda. E o Rodinei está lá no alto, tetra. Ele é o melhor lateral direito brasileiro do momento? Ofensivamente, é. Mas eu não posso deixar de elogiar o Marcos Rocha na recomposição. Até para fazer uma linha de três. Na regularidade do Marcos Rocha. Então, eu divido essa coisa assim. Ofensivamente, é o Rodinei. Vive o melhor momento e está arrebentando. Mas defensivamente, ainda destaca o Marcos Rocha. Então, para o Zinho, não é completamente o melhor. Porque defensivamente, o Marcos Rocha é melhor. Mas na opinião da galera aqui... O Rodinei é o melhor lateral direito brasileiro do momento. E eu concordo. Lá fora e aqui, não tem nenhum lateral direito que esteja jogando mais que o Rodinei. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a comer.